55 celulares e 1 kg de droga foram apreendidos por agentes penitenciários durante uma revista feita na Penitenciária Central do Estado. Esta é a segunda varredura na unidade após a transferência de 235 presos para unidades prisionais do interior do Estado, que foi realizada pela Cúpula da Segurança Pública de Mato Grosso para separar os membros de facções criminosas. No total, pelo menos 115 celulares já foram apreendidos. Luiz Vieira traz os detalhes para a gente. Drogas e aparelhos celulares foram encontrados dentro do raio 3 da Penitenciária Central do Estado após mais uma revista realizada pelos agentes penitenciários nesta sexta-feira. É a segunda revista que acontece na unidade após a transferência de 235 detentos para as unidades prisionais de Água Boa, Juína e Rondonópolis, que foi realizada pela Cúpula da Segurança Pública de Mato Grosso com o intuito de separar membros de facções criminosas. No total, pelo menos 115 celulares já foram apreendidos nas duas revistas. Só nesta sexta-feira foram 55. Na primeira varredora, realizada no dia 3 de abril, foram localizados 62 aparelhos, também 19 chustos e 3 quilos de drogas. As imagens da revista feita nesta sexta-feira mostraram os presidiários sendo retirados da cela para a revista realizada pela equipe do Grupo de Intervenção Rápida e também do Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas. De acordo com o presidente do sindicato, dos agentes penitenciários do estado de Mato Grosso, não houve tentativa de motim, nem tumulto e também resistência por parte dos presos. Atualmente, dentro do raio revistado, há por volta de 400 detentos e segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, A quantidade de droga apreendida foi de 280 gramas de cocaína e 620 gramas de maconha e além dos celulares, também foram recuperados 11 carregadores. Com imagens de Alder Gomes, Luiz Vieira, para o Cadeia Neves.